Esse aqui é o terreno que vai ser construído o Senac, né? O Senai. E desde quando que vocês estão limpando isso? Ó, eu não sei. Eu comecei hoje aqui, eu comecei hoje. Você começou hoje? É. E o prazo que eles têm é até sábado, né? Não sei. Que a prefeitura tem pra limpar esse terreno. Por que será que demorou tanto? Uma pergunta. Eu fui contratado hoje pra limpar isso aqui. Você foi contratado hoje pra limpar isso aqui? É. Mas não tem um caminhão pra retirar o lixo? Nada disso? Só ali em cima tem 12 caminhões. Aonde? Só esperar, que a pouca esposa aqui. É? Mas foi todo mundo contratado ontem. Engraçado, né? Como é que pode esse prefeito, que um negócio que vai ser tão bom pra comunidade, uma escola profissionalizante, e o cara deixa tudo pra última hora, quer dizer, sábado é o prazo que eles têm. Senão a gente pode perder. Imagina se a gente perde o benefício desse. É uma vergonha. Mas tudo bem. Pelo menos hoje tem... Tomara que vocês consigam limpar tudo, né? É. Vamos ver o que acontece. Só Deus que sabe, né? Só Deus que sabe, né? Porque esses políticos são sem vergonha. É isso aí. Tem que limpar... Tem que tirar tudo isso, é isso? Não sei. Ah, então tá bom. Muito obrigada. De bom trabalho. Continua aí porque... A gente precisa limpar isso aqui, né? Tchau.